Presta atenção gente, que coisa mais rica, mais especial. Olha esse trabalho feito em feltro, que lindo! Ai gente, eu amei! Pra você brincar de teatrinho com dedoches feitos em feltro também. É um universo tão maravilhoso de possibilidades. E quem vai ensinar a gente hoje a fazer brincadeiras? Camila Dimitrofi, artesã, tudo com feltro. Bem-vinda, tudo bom? Sim. Bem-vinda e obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Eu tava comentando aqui com a Camila o quanto eu gosto de a gente pegar o artesanato e transformar em uma situação ainda mais útil pro dia a dia. Porque a decoração é muito legal, muito bonito, adoro também, sou super fã. Mas quando a gente pega o artesanato e transforma numa coisa útil, né? Numa situação em que a gente além de agregar e trazer um conceito pras crianças do Faça Você Mesmo, gente, ainda mais especial, né? Do Faça Você Mesmo, do educativo, da interação pai e mãe com as crianças, hoje é fundamental, né? Eu acho que a criança ver a mãe fazendo o jogo é quase uma heroína, assim. Transformar algo na frente da criança é muito bacana. Eles sentem orgulho, eles acham... A gente tem que envolvê-los também nessas coisas, né? Isso aí. Isso é muito legal. Então, além de você fazer, por exemplo, olha só, uma peça linda como essa com os dedos... Eu esqueci o nome daquilo? Teatrinho. Chama teatrinho mesmo, né? Mas tem um nome nesse lugar onde você entra ali atrás pra ficar atrás da cortina ali. Eu me esqueci agora. Mas dá pra fazer com o feltro todinho, fica lindo, especial demais, uma brincadeira gostosa. Mas a ideia hoje é ensinar a fazer o famoso jogo da velha. E olha aí, você pode fazer com vários temas diferentes, com o tema que a criança mais gostar. Por exemplo, sei lá, minha filha agora tá na onda da Ladybug. Se eu fizesse, por exemplo, Joaninhas, ela ia pirar, sabe? Pros meninos, os super-heróis. Super-heróis, carrinho, o que for, né? Ou times, depende da idade. Dá pra você escolher time de futebol também. E não é muito difícil de fazer, né, Camila? Não. O que a gente vai precisar? Vamos lá. Vou passar um geral aqui, ó. Termocolante permanente, tesoura, linha e agulha, caneta permanente, lápis, pistola e refil de cola quente e o ferro de passar. Eu tô passando rápido, depois a gente disponibiliza tudo isso nas redes sociais, no site do revista. Vai tá tudo no revista, inclusive os moldes. Os moldes e as cores também sugeridas aqui, mas você pode fazer com a cor que de repente você tá aproveitando o retalho de feltro que você tem em casa. Exatamente. Pode brincar à vontade. Isso, a criatividade é o que manda, né? Nesse caso, a gente vai apresentar de urso e o potinho de mel, mas eu fiz de sol e lua, pode ser o que quiser. E o próprio tabuleiro já é o saquinho pra você guardar as pecinhas depois. Olha que especial, gente. Tá? Olha que legal. Então, pra gente fazer o saquinho... Vamos começar pelo tabuleiro? É, acho que é mais fácil. Tá, vamos lá. Pra gente fazer o saquinho, vai tá lá no site, a gente vai precisar de um pedaço de feltro, de 41 por 19. Tá. O importante é, com o ferro, você dobrar as duas partezinhas iniciais do feltro. Marca com o ferro. Você marca com o ferro. Tá. Fazer um pedinho. É. Aqui é pra passar a fita, né? Pra passar a fitinha. Tá. Se você não tiver habilidade com agulha e linha ou com a máquina, você pode fazer colando também, não vai ter problema nenhum. Tá bom. Passa bem na beiradinha. O importante é ficar duas canaletas pra que possa passar a fita. Correr a fita dentro. Só isso. E marcar o meio do tabuleiro também com ferro. Tá bom. Marcado, a gente vai marcar o joguinho da velha. Nesse caso, é o joguinho da velha. Poderia, na mesma técnica, você fazer jogo de memória, enfim. A técnica dá pra você fazer inúmeras coisas, mas nesse caso... Dá pra fazer assim com o Marisa. Dá pra fazer um monte de coisa com o feltro. Dá pra fazer um monte de coisa. Só que nesse caso, a gente marca o jogo da velha. Eu marquei com um lápis, né? E depois você pode fazer também ou costurando... Despontando. Ou você pode fazer com a caneta permanente. Aí você pode desenhar, pode... A criatividade é que manda, não tem... Pode ser, inclusive, com a máquina. Esse eu fiz a máquina. Né? Como você fez aqui, ó. Tá marcadinho. Feita essa parte de decoração e de marcação do jogo da velha, o importante é... Tá tudo prontinho essa parte, fez a canaletinha, a gente vai passar uma costura aqui nas laterais. Tá. Pra fechar o saquinho, pra que ele possa ficar realmente o tabuleiro e o saquinho pra colocar as peças. Aí você fecha como você quiser. Se quiser fazer um ponto caseado... Pode fazer o caseado. Eu fechei a máquina por uma questão de prática. Nesse caso, eu cortei com a tesoura de picote. Ah, que lindo. E nesse, com uma tesoura comum. Corte reto. Tá. Mas você pode também fazer. Ah, não tenho habilidade nenhuma com a máquina. Faz com a cola. Uhum. Passa um fiozinho de cola, não tem problema nenhum. A cola que a gente cola muito bem no fio. É, você passa um fiozinho de cola e cola. E ele já fecha. E ele vai fechar. Uhum. Né? Pode ser uma cola de silicone fria também, se quiser. Tá. Feito essa parte, a gente vai fazer... Vai passar a fita. Tá. Né? Eu deixei uma fita aqui pra gente passar, pra poder o pessoal ver. Eu tenho um instrumento que chama passa-fita. Sério que existe? Existe o passa-fita. Sabe como é que eu fiz isso minha vida inteira pra passar elástico, fita? Grampo. Aprendi com a minha mãe e uso até hoje o grampo e funciona bem, né? Grampo de cabelo, pode ser um alfinete de segurança. Aham. Verdade, alfinete daqueles antigos alfinetes de fralda, né? De segurança, como a gente chama. Depende do tamanho da canaleta, você consegue. Ó, nesse caso, eu já passei de um lado, eu vou passar do outro. Tá. Então, a gente vai enfiar pela canaleta. Tem que ficar dos dois lados, né? São duas fitas, né? Pra gente poder puxar. A gente vai forçar pra sair do outro lado. E vai entrar de novo. Nossa, que beleza que esse passa-fita. Gostei muito desse instrumento. Ele é prático, né? E é baratinho, viu? Legal. Não é uma coisa assim que vai encarecer o seu... Aliás, até pra fazer pra vender, né? Falando em encarecer, eu pensei nas pessoas que trabalham com artesanato. Gente, o seu oferecer, isso é muito legal. E dá um nozinho. É legal e é baratinho. Dá pra enfitar essa pontinha com um botãozinho, colocar uma graça, um mimo. Todo esse joguinho, com certeza, ele vai sair menos de dois reais. Olha que beleza, gente. O custo é muito bom. Maravilhoso. Camila, eu volto já pra gente mostrar como fazer as pecinhas. Então, o tabuleiro, o saquinho, estão prontos, né? Na verdade, tá pronto, que é uma coisa só, né? É isso aí. Com duas funções. Eu volto já pra gente fazer as pecinhas, tá bom? Então, como a gente já disse, vamos disponibilizar os moldes lá no site do Revista, né? Tá tudo no site do Revista e quem tiver dúvida pode me escrever, eu vou ter prazer em responder. Eu passo o site no final também da Camila. E aí, como é que a gente faz? Nesse caso, eu fiz as pecinhas num papel chamado termocolante. Ele chama termocolante permanente. Nesse caso aqui, ó, ele já vem até marcado o lado que você tem que riscar. Então, você põe a pecinha em cima, risca, ela vai ficar assim, riscadinha. Riscou, você vai, conforme as cores, você vai colar no termocolante com o ferro. Você só encosta a pecinha cortada no feltro e passa. Ela vai ficar assim, durinha. E você vai recortar. Então, o lado de cima que vem escrito este lado para cima é o lado que a gente risca. Tá. Aí, cola o tecido antes, aí faz o recorte depois, porque a gente fica com o tecido mais estruturado pra fazer esse recorte também. Exatamente. E você vai conseguir depois, você tira uma película. Quer ver, ó? Vou tirar aqui no ursinho. Você recortou, tá aqui o ursinho. Então, você retira a película, ele não gruda, mas a hora que você encostar de novo no feltro, ele vai grudar. E aí, você passa o ferro. Pra ele ficar durinho, como esse daqui. Uhum, legal. Ficou, você já dublou ele, né? Ele tá durinho. Você faz duas, então, duas camadas de feltro aqui. Exatamente. Tá, pra ficar mais estruturadinho. Vai ficar um sanduíche. Feltro, a película e o feltro. Tá. Aí, depois, as pecinhas de cima, que são as bolinhas da orelhinha. Você também vai fazer do mesmo jeito. Tira a película de papel e passa o ferro, você vai colar. Narizinho, a mesma coisa. As orelhinhas, a mesma coisa. E depois desenha o olhinho. E aí, com uma caneta permanente, né? De preferência, ou uma caneta de tecido, você desenha os olhinhos. Tá. Ai, que meigo, né? Quem tiver mais habilidade, quiser bordar, enfim. Aí, a criatividade é que manda. Você pode até brincar fazendo ursinho com vários humores diferentes, né? Exatamente. Um colinho feliz, um mais brazinho. Exatamente. No potinho de mel também, a mesma coisa. Riscou, cortou, só vai com o ferro, com a temperatura do ferro, colar. E aí, com a caneta permanente, você escreve mel aqui. Acabou. Agora, dá uma olhada aqui. Quantas outras ideias, gente? Presta atenção, ó. Jogo da memória. A gente tem aqui chaveiros, máscaras, peças de decoração, marcador de livro, tantas outras peças lindas que você pode fazer com o feltro. E olha, barato, material barato, e você vai vender e vai ter um bom lucro depois. Dois reais pra fazer esse jogo? É isso. Gente, bom demais, hein? Pra você ter mais informações, até fazer contato com a Camila, pra ter acesso às aulas e tudo mais. Você faz aula também, né? Faço. Tá bom. Frumigaria.com.br. É o seu site, né? Isso, isso. Frumigaria.com.br. Ah, tem uma feira também, né? Isso, eu vou participar novamente de uma feira chamada Feira Cultural Leste Europeia. Ela funciona uma vez por mês, dessa vez vai ser dia 30 de setembro. Quem puder ir, vai lá visitar, vai conhecer a cultura do Leste Europeu. Rua Aracate, Mirim, das 10h até as 17h. Isso aí. Não dá pra perder. Obrigada, viu, linda? Beijo enorme pra você. Até. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.